Música Apesar dos amigos, a Universidade Brasileira está hoje sob um forte ataque. Refere-se ao projeto que o governo federal quer implantar e que tem um nome bonito de Futurice. Mas esse Futurice implica em abrir possibilidade para a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Nós temos lutado duramente no Brasil para que todos os brasileiros tenham oportunidade e possibilidade de estudar em uma universidade pública, gratuita, que seja digna com qualidade de ensino oferecido. Mas esse projeto proposto pelo governo federal, ele não define algumas questões que são absolutamente fundamentais. Por exemplo, como será composto o grupo de trabalho? Como será o comitê gestor que terá a responsabilidade de administrar a universidade? A universidade, na verdade, teria que assinar um contrato, um acordo, para ser administrado através do Futurice. A cegas, sem conhecimento mínimo daquilo que está sendo proposto. Mas sabe-se, por exemplo, que haverá uma redução no estímulo à realização das pesquisas de interesse público. Porque a universidade ficará submetida ao interesse privado. O mercado vai definir as pesquisas que devem ser realizadas dentro da universidade. Mas a universidade, ela é pública, gratuita, e ela é laica, justamente para que nós possamos garantir que não apenas aquilo que interessa ao mercado, mas aquilo que interessa à própria comunidade precisa ser objeto e alvo de pesquisa, de extensão de trabalho feito pelos professores da universidade, pelos estudantes. E não é isso, exatamente, que esse projeto Futurice propõe. Ele até admite a hipótese de se fazer pesquisa para empresas estrangeiras. Ou seja, o Brasil vai financiar o pagamento de pesquisas para as empresas estrangeiras. Eles sempre vão argumentar, não, mas as empresas terão que pôr dinheiro na universidade. É verdade, é verdade, mas toda a estrutura, todo o trabalho já feito é público. E, portanto, quem estará grandemente financiando a realização dessas pesquisas é o público, é o Brasil, é a nossa população. Então, essa luta precisa ser entendida por todos aqueles que querem defender tudo o que é público, gratuito, na educação brasileira. Vocês sabem que, por exemplo, eles estão trabalhando para que os professores e técnicos que atuam na universidade não façam mais concurso público, que sejam contratados a partir do entendimento daquele conselho gestor que nós não sabemos como será a sua composição, mas que estará ocupado, em parte muito significativa, pelo mercado, por interesses privados. Essa luta é uma luta que não pode ficar restrita aos bancos da universidade. Ela tem que ser uma luta de toda a comunidade brasileira. Nós temos que lutar para que não consigam implantar esse Futurice com essa característica que eles estão propondo. Vocês imaginem que eles chamaram os reitores lá em Brasília, no MEC, simplesmente para dizer o que seria o Futurice. E não disseram, na grande verdade, mas colocaram a necessidade de assinar um acordo em que, por exemplo, os hospitais escola que atendem SUS, eles passarão também a atender interesse dos planos de saúde. O que significará a existência de duas filas. Isso implica em dizer que, evidentemente, que o atendimento SUS ficará na retaguarda. Ficará para aquilo que for possível. Porque a prioridade passa a ser, mas não tenho dúvida, o interesse privado, o interesse dos planos de saúde. Então, nós queremos chamar a atenção para esses problemas todos que estão criados com o objetivo de tomar em posse daquilo que é a universidade pública, gratuita, laica e com ensino de qualidade para todos os brasileiros. Em verdade, eles não estão satisfeitos que negros, pobres e provenientes de escolas públicas estejam na universidade, porque é esse o trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Eu estou, então, conclamando todos nós para nos posicionarmos e que no próximo dia 13 que nós estejamos nas ruas, manifestando também a nossa insatisfação pela aprovação da reforma da Previdência e deixando claro que não queremos intervenções em assuntos ligados à educação. A educação tem que ser pública, gratuita e para todos. Prazer em falar com vocês e um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto